Nando Reizinho Apaixonando o Brasil Respeito Reizinho Estou pertinho da maré E eu tô na contramão Por que não sintoniza o rádio Escute a santa santa Nosso amor é muito lindo É delícia de amar Gostoso vai beijar sua boca Sem ter hora pra parar Tem que ir Diz que me ama Vem pra minha cama Fazer amor gostoso A noite inteira Baby Diz que me ama Vem pra minha cama Fazer amor gostoso A noite inteira Oh meu bebê Eu amo você Oh meu bebê Eu amo você Eu amo você Eu amo você Desceiro no bilhete No sax Felipe Amassalador Mais um bilhete Estou pertinho da maré Estou pertinho da maré Estou na contramão Por que não sintoniza o rádio Escute a santa Nosso amor é muito lindo É delícia de amar Gostoso vai beijar sua boca Se tem hora pra parar Se tem hora pra parar Em pra minha cama Fazer amor gostoso Fazer amor gostoso A noite inteira Oh meu bebê Eu amo você Oh meu bebê Eu amo você Essa vai triturar seu coração Eu amo você Eu amo você